Mequiê, mequiê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Adalberto da Costa Júnior, eleito a personalidade do ano, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, papá, vocês vão matar o João Lourenço, desse jeito vocês matam o João Lourenço, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, segundo o jornal Valor Econômico, é isto mesmo, Adalberto Costa Júnior, eleito personalidade do ano, João Lourenço reagiu com ira, João Lourenço reagiu com ira, só pode, mano, está a entender? O povo quer isso, está a entender? Mano, estou muito feliz, sério, uma notícia boa para você pegar uma pipoca, pegar uma cervejinha, um vinho, um sumo e sentar e ouvires, está a entender? Depois de tanta turbulência, depois de tanta situação que o mesmo passou, durante esse ano de 2021, vem uma notícia boa para nos acalmar, vem uma notícia boa para acalmar o seu coração, Adalberto Costa Júnior, eleito a personalidade do ano, está a entender? Ah, mas eu estou privado, o que que é Valor Econômico? Mano, Valor Econômico é um dos melhores sites de economia, se não o melhor site de economia do país, está a entender? É isso que nós queremos, ah, mas eu estou privado, poderia ser João Lourenço, vocês sabem qual seria a minha opinião, seria batota, seria comprar, está a entender? Porque esse homem aqui, apesar de tudo que ele passou, está aí ainda, tranquilo e sereno, a pregar sempre, como diálogo, diálogo, está a entender? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero te fazer aqui lembrar, por favor, vá atualizar o seu registro eleitoral, você que não tem, vá adquirir, porque só assim a personalidade do ano de 2021, em 2022, conseguiremos fazer alguém gostar, está a entender? Só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior, por quê? Porque ele é o homem que nós conhecemos, é o nome que nós confiamos e é o presidente que nós queremos para governar esse país. eu sei que dói, eu sei que João Lourenço não curte e reage com ira, quando eu falo isso, mas epa, vamos ter que se acostumar, meus irmãos, falta poucos dias para alguém gostar, começar a gostar, falta poucos dias para o ano 2021 terminar e 2022 chegar e alguém começar a gostar. E ó, família, é isso mesmo, oito dias para começar a falar tipo em 2022, esse ano que eu ia gostar, tá a entender? É basicamente isso, família, vocês querem contato com o Jota Privado, é só vocês irem na descrição do vídeo, tem lá o link do meu Instagram, vocês querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só vocês irem na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso e tem lá o link para doação, então sem mais blá blá blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, segundo escreveu aqui o site Valor Econômico, né, Adalberto Costa Júnior, eleito a personalidade do ano, tá a entender? Adalberto Costa Júnior é a personalidade do ano, escolhida pela reação do valor, ó, redação do valor econômico, ao contrário das cinco opções anteriores em que o debate foi inventariamente, né, ou melhor, invariavelmente exausto, desta vez, a escolha foi incontroversa entre o jornalista desta casa, o presidente da Unita destacou-se largamente, sobretudo, pelo critério da relevância política. É em torno dele que giram os factos políticos mais significados do ano, mas, em termos simbólicos, Adalberto Costa Júnior foi mais longe, foi ao limite de obrigar ao regime a exibir publicamente as novas linhas com que costura e renova autocracia. Sem peixe, sem remorso e sem a menor dissimulação, o poder serviu-se da justiça para tentar cortar os pés de Adalberto Costa Júnior. E a procisão ainda vai no adro, mesmo que o preço a pagar seja descredibilização total e sem apelo de uma instituição com a relevância do Tribunal Constitucional. Isso depois de a instrumentalização da comunicação social pública ter atingido níveis vexatórios, ao incluir, além do combate cerrado a Adalberto Costa Júnior, uma agenda de censura que tem mantido o líder da Unita longe dos estúdios da TPA, da RNA e Paris. Contas feitas no pós-guerra. Não há memória de um ataque tão repulsivo e descarado do poder contra um adversário político, assim como há registro de um opositor que tenha virado o MPLA de patas para o ar, ao ponto de perder a cabeça e antecipar sentenças nos tribunais contra adversários políticos, além de ceder vergonhosamente à xenofobia e ao racismo. Fato que, no seu conjunto, acabaram, entretanto, por criar um efeito bumerangue, alavancando o marketing do líder da Unita. No plano das ideias, Adalberto Costa Júnior também se vincou a leste dos seus opositores, grandeando inegável simpatia a extramuros. A concretização de uma frente unida da oposição aberta à sociedade juntou-se ao transigente discurso da incontornável reforma do Estado, uma reforma entendida como aquilo que será o verdadeiro início do caminho do desenvolvimento, na dimensão filosófica e, claro, no plano prático. Observação. O valor econômico estreou-se em 2016 com a publicação da Personalidade do Ano. Trata-se de uma edição especial de periodicidade anual em que é identificada uma pessoa, um grupo, uma instituição, uma ideia, um evento, um facto ou uma invenção que mais se tenha destacado ao longo do ano. Em Angola, a semelhança dos exemplos dos mídias internacionais, a personalidade do ano não representa necessariamente uma distinção de mérito ou de qualidade. Por efeito expositivo, através de critérios marcadamente objetos a ideias, é apontar o indivíduo ou o facto como identificado acima. Que, por razões diversas e que podem ser de cariz negativo, tenha marcado de forma diferenciada o ano. Os critérios são flexíveis e são ajustados, conforme o jornal entender, justificável. Entretanto, a repercussão e a relevância política, econômica e social, além da exposição midiática, são permanentes. Depois de Isabel dos Santos, em 2016, João Lourenço, em 2017, 2018 e 2018, o IVA, e em 2019, foi a Covid-19, em 2020, desta vez, a escolha recaiu sobre o presidente, mais uma vez eleito da UNITA, de nome Adalberto Costa Jr., e João Lourenço reagiu com a ira, provavelmente. Está a entender? Ele já saiu como personalidade do ano, em 2017. Está a entender? Já saiu. Em 2016, foi Isabel dos Santos, em 2017 e 2018, foi João Lourenço, em 2019, foi o IVA, e em 2020, foi a Covid-19, desta vez, em 2021, nada melhor do que Adalberto Costa Jr., e isso é para fechar o ano com chave de ouro. Está a entender? Pode não ser nada para vocês, militantes do MPLA, mas para nós é muito importante. E a família, isto mostra, mais uma vez, que o povo angolano ama Adalberto Costa Jr., o povo angolano quer estar ao lado de Adalberto Costa Jr., por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos, e é o presidente que nós queremos para governar esse país, e João Lourenço reage com a ira, vai sempre reagir com a ira, por quê? Porque eles não têm plano de inclusão, não têm projetos sociais para incluir o povo angolano, por isso é que andam a falar aí que o povo angolano tem medo da gravata, é claro que tem medo da gravata, respeita a pessoa que veste gravata, por quê? Porque lhe incutiram na cabeça, essa educação quem deu para ele é o MPLA, então estamos a ser colonizados de uma outra maneira, está a entender? É basicamente isso, nós confundimos pessoa que usa óculos, óculos transparentes, pessoa que usa fato de gravata, não, esse deve ter muito dinheiro, esse deve ser alguém importante, por quê? Porque lhe incutiram isso na cabeça, está a entender? Ainda depois, eles fazem isso, e depois ainda vem a público falar que o povo angolano é isso, é lamentável. Já Adalberto da Costa Jr., que ele quer criar projetos sociais, incluir, dar o poder ao povo, está a entender? Dar o poder do país, deixar o povo governar o país, não essa meia dúzia de pessoas que andam a roubar o país, está a entender? Mais uma vez, patriotas não roubam o país, investem no país para que outros irmãos, nós, irmãos angolanos, nós, os mais necessitados, consigamos ter pelo menos uma comida no prato, uma educação digna, saúde, entre outros, está a entender? É basicamente isso, está a entender? E eu acredito, eu confio no Adalberto da Costa Jr., eu estou a falar aqui, está a entender? Eu geralmente não coloco minha mão no fogo por ninguém, mas eu confio em Adalberto da Costa Jr., eu acho que devemos dar chance para esse senhor, para ver, ah, mas o senhor está privado, a UNITA nunca governou, pronto, deixa governar para nós vermos, essas falácias aí que eles criaram para tentar te tapar, acorda já, abre aí vista, abre aí vista, está a entender? É basicamente isso, ok? O vídeo de hoje foi esse, mais uma vez, parabéns Adalberto da Costa Jr., o vídeo de hoje foi esse, vocês curtiram? É claro que vocês curtiram, então já se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, comentem porque isso também é notícia, vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família distante, para aprender a família neto, a família de olho continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante, é tumudito, é tumudito, é tumudito, até o próximo vídeo, MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você lá, nigga.